Os vizinhos tentam expulsar a Vanessa do condomínio. Olha, ela acabou de se mudar, mas disse que o barulho é muito grande, que as brigas com Dado são frequentes. E isso já acontecia lá no condomínio de Zilu, onde Zilu morava, que as pessoas já tinham feito várias vezes queixam para a mãe, dizendo que era uma problemática muito grande entre Vanessa e Dado. Muitos gritos, muita briga, não é? E já querem até, estão fazendo até uma assinatura para botar eles para fora. Nem chegarem já estão para serem expulsos. Eu vou contar mais aqui para você, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Essa situação expõe um drama pessoal que acabou ultrapassando os problemas do lar, parede do lar, e se tornou um problema para toda a vizinhança. Quando os conflitos internos de um casal começam a incomodar a vida dos vizinhos, a ponto de gerarem abaixo-assinado para expulsão, é claro que a questão está fora de controle. Vanessa e Dado parecem presos em uma espiral de conflitos, e o fato disso ter acontecido anteriormente no condomínio de Zilu, sugere que não se trata de um caso isolado, mas de um padrão repetitivo e destrutivo. Esse nível de conflito constante não só é desgastante para Vanessa e Dado, mas também compromete o direito de tranquilidade dos vizinhos, que se veem forçados a intervir. A situação de Vanessa parece especialmente preocupante, pois lidar com crises emocionais e problemas de relacionamento intenso pode agravar ainda mais sua condição. No entanto, viver com brigas frequentes e alta intensidade emocional não é sustentável e aparentemente nem mesmo Zilu conseguiu conter esses problemas no passado. Se Vanessa e Dado não conseguem encontrar uma maneira de resolver esses conflitos em privado, talvez seja o momento de considerar seriamente uma intervenção mais profunda, seja através de ajuda profissional ou mesmo uma pausa no relacionamento. Deixar a situação se prolongar apenas prejudica a Vanessa e Dado e qualquer comunidade em que eles estejam. Afinal, o direito de viver em paz é tanto deles quanto dos vizinhos. E essa situação caótica não beneficia ninguém. Deixe aí o seu comentário. O que vocês estão? Eu andei um pouco sumida das redes sociais, no geral, até da vida social. E queria dividir com vocês, porque eu acho que se eu te... Quando a gente passa por uma situação, por um desafio grande na nossa vida, se a gente compartilha, a gente se fortalece e a gente fortalece quem está passando por isso também. Eu sempre tive problemas para dormir, de verdade, assim, sempre tive uma vida mais vespertina, sempre fui dormir de madrugada, trabalhando também muito de madrugada. Acostumei meu corpo a dormir muito errado. E eu venho dormindo errado, ainda mais esse ano, que foi um ano muito intenso para mim, um ano de muito, muito fortalecer, muita questão que eu tive que me fortalecer muito e trabalhar muito o meu coração, os meus sentimentos, as minhas ideias. De um tempo para cá, eu vim tendo uma situação no sono que foi me incomodando e que chegou num ponto que chegou a dar um problema para mim, que realmente prejudicou. Eu não sei ainda se é uma apneia, eu vou fazer agora uma polisonografia, que é uma exania do sono, porque eu vou dormir e toda vez que eu começo a dormir, eu vou cansada, exausta, eu levo uma espécie de susto, de uma falta de área, uma sensação de sufocamento. Então, eu começo a relaxar, o meu corpo entra em sufocamento e eu acordo assustada e fico agitada para voltar a dormir de novo. É um trabalho, aí eu durmo e dá de novo, aí eu acordo de novo. Então, no domingo passado eu tive uma situação que fez com que eu ficasse a noite inteira acordada. Eu consegui dormir só às duas da tarde, exausta, exausta, falando com os médicos, sem entender o que estava acontecendo, completamente assustada, porque é uma sensação de morte, e aí isso virou uma condição, né? Então, eu comecei na segunda, isso foi de domingo para segunda. Não, desculpa, de sábado para domingo. De domingo para segunda eu também tive esses episódios, mas consegui dormir um pouco mais cedo, olha isso, 10 da manhã. Mas olha o tempo que levei, então foi um pouco melhor. Comecei a estudar sobre apneia, que é essa obstrução, seja por causa do sistema nervoso, por causa de uma espécie de alagamento das nossas laringes, e que interrompe a passagem de ar. E comecei a estudar sobre apneia e vi que tem muita ressonância comigo, porque tem muitos sintomas que eu tenho, às vezes, acordar muito cansada, de ter muitos pesadelos que têm a ver com essas apneias. Existem vários tratamentos, mas tem que saber primeiro. Só que isso é uma coisa que me assustou muito. E, obviamente, eu fiquei meio fora do ar, até para trabalhar, para fazer as coisas. Quando você é mãe, a gente se cobra muito em estar bem o tempo inteiro. Como assim eu vou ficar como mãe num domingo, indo dormir às duas da tarde, exausta, sabe? Eu estava culpada de não ter tido as noites de sono para não estar aqui. Então, tudo mexe muito com a nossa cabeça, mexeu muito com a minha cabeça. Foram três dias que eu fiquei bem assustada. E a gente se questiona, às vezes, por que a gente vive momentos, por que eu quero dividir com vocês, contando um pouco esse relato. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação que desafia muito a nossa paz de espírito, a nossa sanidade mental, a nossa qualidade de vida. e a gente se questiona por que eu estou vivendo isso. E eu estava muito me perguntando, né, por que esse ano tem sido tão desafiador para mim, com tantos obstáculos, tantas dificuldades, tantas coisas que me doeram profundamente, eu estou tendo que viver. Eu estava vivendo, né, esses últimos dias, uma sensação de morte, sabe? Uma sensação horrorosa. E eu falei, por que eu estou vivendo isso? E questionando muito a Deus, por quê? Quando a gente se ajoelha, quando a gente toma a atitude de orar, as respostas vêm. Então, eu quero falar com vocês, quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida, confia que se você pedir ajuda, se você se ajoelhar e sinceramente quiser, precisar de ajuda, se você pede, vem. E nem vem em forma de elucidações no meu próprio pensamento que foram me indicando caminhos e me mostrando, sabe? Eu já estou vivendo essa situação, mas menos assustada. Então, ontem eu comecei a orar, e chorando, cansada, cinco da manhã, querendo dormir, não conseguindo, eu comecei a refletir sobre todo o que eu tenho passado na minha vida nos últimos anos, os caminhos que me levaram a estar vivendo essa situação na minha saúde, e como eu posso, daqui conseguir evoluir e mudar isso na minha vida. Eu posso mudar isso? Eu tenho chance de mudar isso? Eu tenho chance de mudar isso. Então, várias reflexões passaram, o que eu preciso fazer, mas a principal delas foi entender que tudo que a gente passa na nossa vida, as coisas mais lindas, as coisas mais difíceis e dolorosas, elas têm um propósito. E o propósito nunca é com que você morra, com que você se destrua, com que seja uma dor, um castigo. Para mim ficou muito claro ontem que é uma forma de despertar, despertar geral, para várias coisas na minha vida que estão acontecendo no que eu preciso despertar. E esse despertar, às vezes, vem por forma da dor, porque às vezes a gente não desperta na alegria, no bem bom, no confortável, e às vezes, o universo quer que você dê uma reviravolta, porque ele tem um plano maior para você que você pediu. E eu percebi que eu tenho um acordo com Deus há muito tempo, com o universo, com Deus há muito tempo desde que eu nasci, que é de ter um propósito de vida e qual é o meu propósito aqui. E toda vez que eu me afasto dele, a minha vida vira uma avalanche e aí algo muito forte me traz de volta para o meu propósito e me traz de volta ao meu centro. Então, quando eu passei por isso ontem, eu comecei a agradecer o que eu estou vivendo, porque eu acho que é só dessa forma que eu vou mudar coisas que eu preciso realmente mudar na minha vida. Entre as minhas escolhas, os meus hábitos, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de agir na minha carreira, na minha vida. Às vezes a gente vai só atropelando e vivendo as demandas e tudo o que tem que acontecer e a gente não para para ser, para viver de verdade, para realmente ser um ser presente na vida e estar aqui vivendo o nosso maior potencial, com potência mesmo. Tudo tem um tempo para acontecer, que é um trabalho, às vezes, de formiguinha, pouco a pouco, mas que a gente possa ter a consciência de que aquilo vem trazer a gente para outro lugar. Porque é isso, o que a gente veio fazer aqui é muito além de pagar conta, de alcançar números. Quando a vida vem e parece que leva a gente em uma avalanche, em um tombo gigante, a gente se vê perdida, não sabe para onde cai, para onde ir, é muito importante a gente respirar, aceitar o que a gente está vivendo e tentar, dentro dessa dificuldade, enxergar para onde a gente vai e acreditar que isso não é um lugar de castigo, não é um lugar infinito e eterno, é um lugar transitório para que você tenha a chance de rever a tua vida, de reorganizar as tuas ideias, teu coração, para que você possa se moldar no ser humano que você veio para ser aqui. Eu sei que é um processo que eu estou me curando disso e que vai passar, mas vai passar a partir do momento que eu faço a minha parte, que eu não vou me colocar... Sabe quando você cai no fundo do poço? Você tem duas escolhas, ficar lá se vitimizando e, ai, por que comigo? Por que comigo? porque comigo eu acho que isso faz parte, mas logo após não demora muito tempo para entender opa, eu caí aqui porque eu me coloquei aqui e agora eu quero subir, eu quero sair disso aqui. O que que eu vou fazer para isso? E a gente tem que revirar, revirar muito e ter coragem para enfrentar os nossos próprios medos, nossos próprios fantasmas dentro da gente e seguir em frente acreditando que essa vida daqui que a gente vive é que não é ela não é feita para sofrimento, ela é feita para a gente viver ela com plenitude, com paz, com amor, com alegrias para compartilhar e é isso que eu desejo para você que está passando por qualquer dificuldade que você tenha capacidade de olhar com muita gratidão, se cuidar com muito carinho, se perdoar, olhar para frente e falar ok, agradeço isso que me aconteceu, está sendo difícil mas eu vou conseguir ultrapassar tudo isso enfrentar tudo isso e ir para a nova etapa da minha vida.